Vamos lá, todos juntos, né? Para o momento de reflexão no nosso programa. Vai lá! Os desafios são o que tornam a vida interessante. E superá-los é o que torna a vida significativa. E é verdade, né? Nada melhor do que uma satisfação, de uma grande emoção, quando você consegue superar o desafio, né? Às vezes os desafios são propostos para você, sem que você procure, não é? A vida é assim. A vida é a surpresa. A vida é a procura. Então, às vezes, está ali e vem uma surpresa, onde você vai ter que lidar com isso. E é normal. Lidar com o desafio na vida é normal. Superá-los com apoio, com ajuda, é algo essencial. Então, para você que nos acompanha todos os dias, sabe disso, ao longo desses 15 anos, né? Quantos desafios? Na vida de todos nós que aqui trabalhamos. E às vezes você vai buscar aquele desafio. Seja ele um emprego, ou, né, uma faculdade, ou a conquista de algo que você está determinado. Por vezes você, sua esposa, sua família. E conquistá-lo, conseguir superar nessa caminhada, e conquistar é algo que deve ser comemorado, não é? Por isso a frase nos propõe isso, ó. Os desafios são os que tornam a vida interessante, é verdade, né? A vida é feita de desafios. E superá-los é o que torna a vida significativa. Então, tem os desafios como parte da vida, e contribua, contribua com a esposa, com os amigos, a ponto que eles consigam também superar os desafios. E com isso, vem a gratidão, o bem-estar, não é verdade? E a gente caminha assim. A busca é essa. Reflexão do dia, programa Pira-se Cabe Agora.